Hoje é dia de festa depressa pra roçar Vamos nos animar e fazer farinhada Dona Maria prepara um chipite, alguidas pra encher de tucupi As fruias pra tirar a tapioca Porque hoje é dia e a festa em festa Vamos nos alegrar e fazer farinhada Descascam a mandioca, bota pra ralar Espreme e prepara pra peneirar Joga amassal no forno pra se enzorrar Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinhada, vem pra cá Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinhada, vem pra cá Indumentária fantástica, criativa, original O artista Alexi Oliveira Hoje é dia de festa depressa pra roçar Vamos nos animar e fazer farinhada Dona Maria prepara um chipite, alguidas pra encher de tucupi As frias pra tirar a tapioca Porque hoje é dia e a festa em festa Vamos nos alegrar pra fazer farinhada Descascam a mandioca, bota pra ralar Espreme e prepara pra peneirar Joga amassal no forno pra se enzorrar Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinhada, vem pra cá Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinhada, vem pra cá Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinha, vem pra cá Mexe esse rimo sem parar Joga farinha para o ar Lenha no forno pra esquentar É farinha, vem pra cá E aqui está